Bom, você tem acompanhado aqui na programação da Jovem Pan, a Jovem Pan leva ao ar uma campanha em favor da despoluição de um dos principais rios aqui da cidade de São Paulo. Agora mais um capítulo da nossa série Repórteres do Rio Pinheiros, hoje com Marcela Lorenzetto, diretamente do Rio Pinheiros. Bom dia, Marcela. Bom dia, Tiago. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Exatamente, eu falo aqui diretamente do Rio Pinheiros, estou na zona oeste de São Paulo, embaixo da ponta cidade de Jardim, na ciclofaixa que margeia o Rio Pinheiros, o nosso protagonista dessa série de reportagens, que vem desde maio trazendo diariamente no Jornal da Manhã informações sobre a história do Rio, curiosidades, também um pouquinho de respostas, né, pra gente entender por que o Rio chegou nessa situação que tá hoje, né. Vou pedir pro nosso cinegrafista Francisco Gomes mostrar pra quem acompanha a gente pela internet como tá o Rio hoje. Apesar do tempo nublado, a gente sente um cheiro, um odor bem desagradável por aqui, viu. Geralmente é quando tem sol, mas hoje mesmo com o tempo nublado o cheiro não é dos melhores. Muita gente que passa aqui, a gente tá aqui há um tempinho, o pessoal da ciclofaixa, os ciclistas, reclamam justamente do odor. Aqui também na poluição, né. Agora dá pra ver que não tem tanto lixo jogado, até porque a água tá bastante escura, mas por aqui, perto das margens, tem algumas garrafas pet, latas, enfim, toda essa sujeira que acaba vindo parar aqui no nosso rio. E a gente, ao longo de toda essa campanha, falou sobre a questão do esgoto, conversamos, eu e Daniel Leão, meu parceiro de Rio Pinheiros, conversamos com dezenas de especialistas, cobramos as autoridades também, e agora nessa parte da campanha a gente foca na questão do público, na questão das pessoas que estão aqui e vivem diretamente essa realidade do Rio Pinheiros. A ideia é a gente engajar a população, Thiago, pra que as pessoas não joguem lixo fora e que também tenham consciência da separação dos lixos, façam a reciclagem e também alguns gestos simples que podem aí melhorar bastante a situação não só da nossa cidade, mas também de todo o país. Então, assim, a ideia que a gente traga pra vocês todos os dias aqui no jornal, dicas simples de como melhorar essa situação do nosso rio. Uma delas é, por exemplo, a compostagem, que é um método muito simples que pode ser feito em casa. E a gente traz aqui a fala da empresária Marina Domingues. Ela tem uma composteira em casa, ela fez essa composteira com materiais orgânicos, né, que serve justamente pra reduzir a quantidade de lixo gerado em casa. De acordo com a Marina, essa questão de ter uma composteira em casa já ajuda bastante até na redução de todos os resíduos na residência dela. Agora, hoje em dia, eu percebo que quase não tiro lixo mais. O caminhão passa aqui terça, quinta e sábado. Eu tiro o lixo um sábado sim, sábado não, porque basicamente só tem lixo de banheiro. Basicamente, o único lixo que sobrou de casa foi esse. Porque o resto, eu percebi que tudo que a gente tinha de lixo que ia pro caminhão era resto de alimento. Aí tem outras coisinhas que vão, assim, pitucar de cigarro, não sei o que, mas o resto, a maioria hoje eu vejo que é o reciclado. E aqui que não é lixo, né, porque quando ele acaba todo o processo, ele vira terra. Tá aí uma dica simples. A Marina contou pra gente que não gasta nem 10 minutos por semana pra fazer esse processo da composteira, que depois acaba virando adubo e também tem o chorume que ajuda na questão das plantas também, pra regar as plantas. Então é uma dica simples que pode ser feita em casa e é uma questão, uma forma de ajudar contra a poluição, não só do rio, mas também das ruas da cidade e também a diminuição de lixo em todo o nosso planeta. A novidade, Tiago, é que essa dica e outras dicas simples que você pode adotar em casa estão disponíveis no novo site da Jovem Pan, que a gente lança aqui agora no Jornal da Manhã. É o jp.com.br barra Novo Rio Pinheiros. É o nosso blog, lá a gente vai compartilhar novidades sobre o rio, essas dicas simples de coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia pra tentar ajudar a melhorar o nosso rio, a poluição do nosso rio, tirar um pouco dessa sujeira toda. A gente tem a promessa aí do governo do estado de São Paulo de despoluir o rio até 2022 e a gente quer que isso aconteça, então a gente tem que ajudar também, né? Mais, quase metade da poluição do rio é causada por causa da sujeira que a gente mesmo joga na rua ou que a gente descarta de forma inadequada. Então lá no site, no blog da Jovem Pan, além de todos os boletins diários na programação, a gente traz dicas pra fazer com que você ajude a despoluir o nosso rio, né? O rio é nosso, a gente tem que trazer ele de volta pra nossa sociedade, pra perto da gente. Tiago.